Ei, tá esperando o que para se cadastrar nas ferramentas de alerta da Defesa Civil? Os alertas sinalizam a ocorrência de desastres e de eventos adversos acompanhados de recomendações ou ações de autoproteção para a população em situação de risco. Sejam chuvas intensas, enchentes, deslizamentos de terra, excesso de calor ou baixa umidade, a Defesa Civil está sempre aqui para te ajudar e te alertar. Saiba como se cadastrar e receber os alertas da Defesa Civil Nacional. Para receber alertas no seu celular, temos três opções. Pelo WhatsApp, cadastre o telefone 61-2034-4611 e pelo Telegram, pesquise o contato Defesa Civil Alertas. Em ambos os casos, compartilhe a localização, CEP ou nome da cidade de interesse. Por SMS, envie uma mensagem de texto com o CEP do seu interesse para o número 40199. Tá, mas e se eu não quiser me cadastrar? A Defesa Civil vai te alertar mesmo assim. Ao buscar no Google sobre desastres naturais, palavras-chave sobre o tema ou quando utilizar o Google Maps em alguma área de risco, você receberá alertas e informações sobre possíveis áreas afetadas. Na TV por assinatura, o serviço informa previamente sobre a ocorrência de desastres com potencial de risco à população. Agora que você já sabe como se cadastrar, continue acompanhando as nossas redes sociais para mais informações importantes sobre a Defesa Civil Nacional.